Olá, Aprendendo com Kardec. O que é o Espiritismo? Allan Kardec cria e publica a palavra Espiritismo, no dia 18 de abril de 1857, ao lançar a sua primeira e mais importante obra, O Livro dos Espíritos. Nesta obra, Allan Kardec apresenta a palavra Espiritismo para designar a nova doutrina que ele estava propondo com o Livro dos Espíritos. Mas o que é o Espiritismo? Allan Kardec vai defini-lo da seguinte maneira. O Espiritismo é a ciência que trata da natureza, da origem e do destino dos Espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. Ciência? Sim. Uma ciência. Porque o Espiritismo nasce de uma combinação muito bem feita, entre resultados das experiências mediúnicas, e a razão muito bem articulada, lógica e consistente de Allan Kardec. Nesta combinação entre experiência e razão, surge o conhecimento espírita. Mas do que trata esse Espiritismo? Ele trata dos Espíritos. O que são os Espíritos? Os Espíritos nada mais são do que as almas dos homens após a morte do corpo. Somos os Espíritos atuando no mundo corporal. O ser pensante, que sente, que reflete, que tem a sede da memória, da consciência e da vontade. Este é o Espírito que sobrevive à morte do corpo físico. Qual a natureza deste Espírito? Esse Espírito não é um ser abstrato, uma pura ideia, um puro pensamento. Mas um ser concreto, que atua no universo. Porque ele é composto de um corpo semimaterial, denominado por Kardec, perispírito. Com esse perispírito, o Espírito atua sobre o mundo material, atua nos fenômenos mediúnicos, atua na natureza, marca sua presença e sua individualidade. Qual a origem desse Espírito? Esse Espírito foi criado por Deus, há muito tempo, simples e ignorante. E se instrui nas lutas e tribulações da vida, ao longo de uma existência infinita. Qual o destino desses Espíritos? Os Espíritos existem no processo permanente de evolução, visando alcançar a perfeição relativa que lhes cabe alcançar, conquistando os valores do intelecto e dos sentimentos e do coração. Aprendendo as ciências, as artes, a filosofia, modificando os seus sentimentos na conquista do amor incondicional proposto por Jesus. Este é o destino dos Espíritos, evoluírem sempre, caminharem sempre, aprendendo e vivendo no universo, desempenhando o seu papel fundamental na obra da criação. Este é o Espiritismo proposto por Kardec. A ciência que vai estudar esse Espírito, desde sua origem até o seu progresso infinito. Todas as dindos Christians dontas vão seguir levando no universo, Se estávamos as paradas todas as histórias da活set. Estamos logo mais importante nos planetas. Legenda Adriana Zanotto